Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 20 de dezembro de 2023, são 16 horas e neste momento a Argentina pega fogo, a Argentina está virando uma ditadura formalmente hoje, o Javier Milley, presidente recém-eleito na Argentina que está governando há poucos dias, começou a adotar atitudes ditatoriais e neste momento ele cancelou na Argentina o direito de greve, o direito de protesto e o direito à liberdade de expressão, ele está proibindo que a população se manifeste contra o seu governo, é algo que não se via na Argentina, nem parte nenhuma da América Latina desde os anos 1970, ele está intimidando a população com as suas forças policiais, enquanto o seu eleitorado pede mano dura, ou seja, pede violência contra os movimentos sociais que saíram às ruas para protestar contra medidas que já fizeram disparar o preço dos alimentos e que estão colocando a população em desespero vamos ver o que é que está acontecendo em primeiro lugar o governo argentino fez um comunicado à imprensa o texto em espanhol que eu vou traduzir para você agora simplesmente cancela o direito à livre manifestação no país diz o comunicado sem libertar não há ordem e sem ordem não há progresso você entendeu? sem liberdade não há ordem e sem ordem não há progresso cidade de Buenos Aires, 14 de dezembro de 2023 apresentamos o protocolo para garantir a ordem pública frente aos cortes, piquetes e bloqueios que impedem os argentinos de viver em paz por instrução do presidente da nação e com a firme convicção de fazer cumprir a lei e cuidar de quem nos cuida resolvemos o seguinte que as quatro forças federais intervenham diante de cortes, piquetes e bloqueios e sejam parciais ou totais a lei não se cumpre na média se cumpre ou não se cumpre as forças poderão intervir sem ordem judicial como determina o artigo 194 do código penal para delitos em flagrante não se levará em conta que há vias alternativas ao trânsito ou à circulação se você interrompe, corta uma via principal vai ser liberada essa via principal se atuará até deixar totalmente liberado o espaço de circulação para levar a cabo estas medidas as forças empregarão a mínima força necessária e suficiente e será graduada em proporção à resistência serão identificados os autores, cúmplices e instigadores de esse tipo de delito também se identificarão os veículos utilizados para registrar uma infração administrativa e ou penal os dados dos autores, cúmplices, participantes, instigadores e organizadores serão enviados às autoridades para aplicação das penas correspondentes também se dará aviso a juiz competente em caso de dano ambiental por exemplo a queima de pneus neste caso a participação de crianças e adolescentes vai se dar aviso a autoridade competente de proteção a crianças e adolescentes e se procederá a penalizar aqueles que levem crianças aos piquetes os custos vinculados às forças de segurança operarem serão cobertos pelas organizações ou indivíduos responsáveis em caso de tratar-se de estrangeiro com residência provisória vai ser mandada a informação à Direção Nacional de Migração será criado um registro de organizações que participem deste tipo de feitos Quem o faz o paga Ministro do Ministério da Segurança da Nação Argentina Note-se que é um texto ditatorial que simplesmente não admite qualquer tipo de divergência do governo que se faça através de direito de greve direito de reunião e direito de manifestação isso está cancelado na Argentina e isso deveria ser inconstitucional agora precisa de ver como funciona o judiciário argentino mas aqui no Brasil seria proibido fazer isso lá na Argentina está sendo possível fazer A revista Veja acaba de publicar uma reportagem dizendo que o governo Milley blindou Buenos Aires com polícia e cercas diante dos protestos diz que diante da primeira grande manifestação no governo de Milley presidente da Argentina nesta quarta-feira 20 a cidade de Buenos Aires foi blindada em vários pontos uma cerca foi erguida ao redor da Casa Rosada enquanto o maior contingente de policiais foi despachado para estações ferroviárias, retiro e constituição também há operações na Praça de Maio, no Congresso e Avenida ao longo do dia viralizaram nas redes sociais vídeos de batidas policiais em ônibus, trens com destino a Buenos Aires e passageiros firmaram a autoridade de segurança parando os transportes na Praça Constituição, por exemplo, uma fila de policiais implantou em frente às catracas de saída dos trens de acordo com o jornal argentino Clarim no retiro foram observadas cenas de revistas de passageiros vamos ver então imagens desses abusos aqui nós temos um tweet ditadura Milley começou com tudo polícia argentina faz fiscalização em ônibus vamos ver aqui olha aí olha aí Aqui você vê a imagem de uma televisão Mostrando que as pessoas estão sendo retiradas dos coletivos Para serem revistadas e anotados os seus dados Para saber se são manifestantes Se estão indo participar de alguma manifestação É algo impensável na América do Sul Desde que começaram a cair as ditaduras por aqui Falam que há uma ditadura na Venezuela Nunca se viu isso sendo feito A oposição sempre protestou à vontade na Venezuela Inclusive chegou até a cometer atos de violência Quem não conhece, procure conhecer por exemplo O documentário Puente Laguno Que mostra como a oposição ao regime venezuelano Age e sempre agiu E vamos em frente Aqui um vídeo britânico falando sobre o que está acontecendo na Argentina E diz que estão revistando as pessoas nos trens de subúrbio Veja só o que é que está acontecendo Você viu aí? Você viu né? o anúncio dizendo que quem fizer manifestação vai perder benefícios sociais e dar um número para as pessoas denunciarem, um denunciar o outro, é ato típico de ditaduras. Aqui a polícia argentina entrando nos ônibus para olhar cada passageiro e decidir se parece ser piqueteiro ou manifestante e prende e tira do coletivo. Vamos ver. Começou a repressão. Começou a repressão. Começou a repressão. Começou a requisa militar. Buenas, suerte. Quando vão pedir os documentos? Opa, 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 opa. Opa, opa. Nos estão filmando, gente. Nos estão filmando. Não é brincadeira. Você vê o que está acontecendo no país vizinho. Realmente é impressionante o nível de radicalização do regime. Em questão de poucos dias, o Millet transformou a Argentina num estado policial. Nós retornaremos a qualquer momento com mais informações. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Música Música